Bom, aqui é a nossa salinha de robótica E caso você não saiba, aqui são desenvolvidas algumas atividades que a gente faz No torneio em geral ele é dividido em 3 áreas Tem o design mecânico, o core velos e a pesquisa Mas aqui especificamente é desenvolvido o design mecânico Onde a gente tem que construir um robô totalmente do zero, do nada, com só os nossos pensamentos E fazer com que a gente tenha 2 minutos e meio para fazer esse robô Fazer a maior quantidade de pontos possíveis na mesa Realizando as missões, cada missão dá uma determinada pontuação de pontos E para que a gente consiga fazer essas missões A gente precisa de garras que vão dar vida aos movimentos do robô Mas o robô não pode ser controlado por nós A gente tem que fazer uma programação que deixa o robô totalmente autônomo Para que ele faça as coisas sozinhos E para isso o robô é cheio de sensores para que ele possa se alinhar e se locomover pela mesa Aqui a gente vai dar um exemplo da nossa terceira saída Onde a gente faz algumas missões Por exemplo, agora ele está indo para frente E vai fazer uma curva utilizando um bloco de triângulo retângulo Que faz um cálculo de matemática um pouco complexo Aqui toda hora ele está fazendo alinhamentos para tentar garantir a precisão dele Agora ele vai virar para a direita Ele vai em direção das missões que ele tem que fazer Aqui ele vai encaixar na missão da impressão 3D Ele deixou o regolito Conseguiu a pontuação E através do movimento do pneumático Liberou o carrinho e abaixou na cratera Dando mais pontos ainda Aqui a gente acabou de acoplar Na esteira onde a gente tem que levantar Essa esteira para cima Para conseguir mais pontos E dentro disso está tendo uma pontuação O round está acontecendo e o tempo está passando Você tem 2 minutos e meio para fazer o máximo de pontos possíveis E você não pode tocar no robô enquanto ele não estiver dentro da sua base Agora que ele voltou para a base Você tira esse equipamento E coloca outro equipamento no lugar Para realizar mais missões para aumentar a pontuação Ganhando novos movimentos e novas formas de fazer as coisas